Você participou da novela? Infelizmente não. Esse cara é louco. Teu marido, peraí, meu, peraí, teu marido estava na mesma cama, não falava isso, que a gente vai ter que eu vou chegar em casa. Tomava café contigo. Porra, João! Porra, o Carlos Vecca, o Carlos Vecca, o Carlos Vecca, me fala uma coisa, ele chegava em casa, a novela bombando, você é ator, tu fez cal, tu foi o protagonista, tu fez engraçadinha, tu fez sem graça, tu fez porra, tu fez engraçadinha, sem graça, tu fez porra, todo mundo rindo, tu fez tudo, porra, tu olhava pra cara dele, no leito e falava, porra, você não, como é que você falava pra ele? E eu. Representa, representa. E eu. Onde eu estava nesse momento? Quando a Avenida Brasil estava sendo feita, eu estava fazendo o Antagonista numa outra novela. Eu estava no ar fazendo outra novela. E entrar logo seguida não dava. Não, e teve também uma questão que a gente, que era importante pra mim também, fazer novelas de outras pessoas, porque eu tive muita sorte, eu sempre fiz novelas de vários autores, trabalhei várias vezes com os mesmos autores que eu trabalhei. Mas sempre você fazer a novela do seu marido, é um pouco estranho, porque por que você tá lá? O seu marido que te botou lá? Então, pra evitar esse tipo de situação, até pra demonstrar o meu valor que não seja conectado com as obras dele, ele foi. Só que pra mim, eu vou te falar, você tocou num ponto que é difícil mesmo, porque ao mesmo tempo, eu sou casado com uma pessoa que eu admiro muito, e que não é que é o meu sonho fazer a novela dele, é o sonho, acho que, de uma boa parte dos autores que gostariam de contar uma história bonita de estar lá. Vou te dizer que foi fácil? Não foi fácil. Claro que não foi fácil. É mesmo? Tinha DR, tinha DR. Não, não chegou a TDR, mas naquele momento a gente olhou e disse, não, você vai fazer essa novela que te chamaram, que eu acho que é importante pra você fazer a novela de outras pessoas e não passar por esse julgamento de que você tá fazendo essa novela porque nós somos casados. É mais grave do que isso, se você quer saber. Tinha um personagem escrito pra mim. Não acredito. Na novela? Na vida do Brasil? E qual era o personagem? Não vou falar. Não vou falar, porque vai ficar chato pro ator que entrou no lugar. Ah, você foi chamado depois. Não teve outro, você foi chamado. Não, não. Foi lá, mas tinha um personagem lá que era meu. Mas foi bom, tudo certo. A novela que você fazia era na Globo? Na Globo também. Na Globo? Foi mais ou menos o mesmo a seu horário? Não, era uma novela chamada Amor Eterno Amor que eu fazia o vilão de uma história que se passava na Seize. Que era uma novela maravilhosa que eu adorei fazer. Foi um prazer muito grande ter feito também. Eu tinha acabado de sair de O Cordel Encantado. Porra, uma novela doida, né? Uma novela que eu tava falando, que eu tava fazendo da Elisabeth Gin foi essa que me chamaram pra fazer. Fiquei feliz demais de fazer graças a essa novela que eu fiz. Eu trabalhei com um diretor que foi o Papia que me chamou depois pra fazer outra novela também graças a essa que eu tinha feito. Quer dizer, uma rede de coisas positivas também se manifestaram pelo fato de eu não ter feito. Mas que foi difícil foi. Você olha pra aquela novela não... É uma obra... Uma obra-prima, né? Caramba, que lindo isso. É uma masterpiece. É, é uma obra-prima. É realmente. É uma novela histórica, bicho. Uma novela histórica. Pô, bem que fazia anos que o Brasil não parava pra ver uma novela. Principalmente numa final de novela e parou. E parou. Foi a última, eu acho, também que parou. O Roque Santeiro também foi uma novela que parou no Brasil. Sim, não, mas tô falando agora dos anos 2000, né? Dos anos 2000, meu irmão. Só foi ela. Ela foi como ser um gênio. Eu não tava nem vendo novela, mas de tanto que falava... Ele é uma pessoa muito especial. Eu sou casado com uma pessoa muito especial. E aí